E aí galerinha, beleza? Eu sou o Baiano e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje quero saber se vocês querem que eu faça uma escola de mods Que eu ensine de tudo mesmo, tudo que eu aprendi até hoje Da maneira mais prática possível pra que vocês possam aprender mais fácil ainda, beleza? Então se esse vídeo chegar a 20 likes até amanhã, às 2 horas da tarde até amanhã Eu já começo a liberar os vídeos da escola de mods, beleza? Então é só vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo com seus amigos Pra chegar a 20 likes mais rápido ainda E não esquece de ser nosso favorito, beleza? Então é isso, valeu, falou e fui!